Uma vez você já levou um parente seu até o hospital e de repente ele desapareceu de lá, tipo, sumiu? Isso já aconteceu algumas vezes, aconteceu no mesmo hospital, o de Taguatinga. Imaginem só o sufoco dos familiares quando um ente querido some da unidade de saúde sem que ninguém saiba onde ele pode estar. Wendell Rodrigues conta essa história pra gente. Sebastião Vicente da Silva, 83 anos, casado há seis décadas com Dona Maria Cruz. Mas no dia 18 de fevereiro de 2018, ele se sentiu mal. Os parentes o trouxeram aqui para o Hospital Regional de Taguatinga. A equipe médica fez uma avaliação preliminar alguns exames e decidiu interná-lo. Na ala que seu Sebastião ficou, não podia ter acompanhante. Os parentes então foram pra casa. Quando retornaram no dia seguinte, se depararam com uma situação inacreditável e desesperadora. Seu Sebastião havia sumido de dentro do hospital. Ele está desaparecido há um ano, três meses e quinze dias. Cada dia que passa a gente vai ficando mais doente. A família já tentou respostas em vários lugares, mas não conseguiu. A gente foi atrás do hospital, não teve resposta. Foi na delegacia, disse que estava com muita demanda. Não poderiam ajudar a gente, que a gente tem que ir atrás. A gente foi na defensoria pública, entrou, só que também demora demais. Eu registrei o negócio na ouvidoria. Também disse que ia apurar o caso. Até hoje também não mandou nenhuma resposta. Este não é um caso isolado. Nos últimos meses, outros dois pacientes também desapareceram. Em novembro do ano passado, o Seu Edgar bateu a cabeça e veio fazer uma tomografia no HRT. Os parentes foram informados que não podiam acompanhá-lo. No dia seguinte, Seu Edgar sumiu. São meses de busca e nenhuma notícia. O marido de Silvânia também sumiu da emergência do HRT. Ele estava com convulsões e dores abdominais, internado na sala vermelha sem acompanhante. Marlon foi achado horas depois inconsciente e cheio de hematomas. Não resistiu aos ferimentos e morreu. Em todos os casos, sobra revolta. Até um animal acho que tem mais valor do que o meu avô, porque até hoje nós não temos nenhuma resposta. Mistério, né, gente? E você não encontrar um cristão que tenha vontade de procurar um parente seu junto com você, a família tem que voltar sozinha para achar alguém que sumiu de dentro do hospital. A direção do HRT alertou os vigilantes para que eles não deixem pacientes com pulseiras coloridas saírem do hospital, uma vez que estão em atendimento. Na psiquiatria, os cuidados foram redobrados, porque ali todo paciente usa a roupa do hospital, para facilitar justamente a identificação pelos vigilantes. Quanto ao seu Sebastião, ainda desaparecido, sem que haja notícia alguma, se você souber o paradeiro dele ou o que pode ter acontecido com ele, o telefone para você dar informação é o 98120 1182. 98120 1182.